Epilepsia barra convulsões. Ataques epiléticos consistem em perda de consciência, espasmos convulsivos de parte do corpo, explosões emocionais ou período de confusão mental. Distúrbio crônico do cérebro caracterizado por convulsões ou ataques repetivos. A origem dos ataques podem ser lesões cerebrais, doenças sistemáticas, idiopatia sem causa orgânica. Os ataques epiléticos consistem em perda da consciência, espasmos convulsivos de parte do corpo, explosões emocionais ou período de convulsão mental. Motivos. Estresse, falta de medicação, intoxicação a produtos parasitários. O que nós vamos poder fazer para ajudar esse cachorrinho? Quais são os primeiros socorros? Afastar dos perigos, não deixar o cão bater a cabeça. Nós vamos usar uma toalha, uma manta para deixar esse cachorrinho em cima, para que ele não possa bater a cabeça num local e causar mais sequelas do que ele já está com ela. Manter a calma, informar ao dono e levar ao veterinário. Observação, epilepsia não é contagioso. Então, quando o cachorro barba ali no período que ele está tendo convulsão, isso não é contagioso. Produtos antiparasitários. Aqui nós temos uma foto da pele do cão. Aqui, no primeiro, é onde que a gente passa o produto. E aqui, o cachorro pode inalar ou ingerir esse produto. Então, quando a gente vai passar um produto antiparasitário, nós temos que tomar muito cuidado. Nós só podemos usar com prescrição veterinária. Nunca usar esse produto em casa, que nós corremos o risco de matar o animal. Quais os cuidados com os produtos antiparasitários? Em cães doentes, não podemos passar. Cães com problema de pele, também não, porque a absorção seria muito mais fácil. Raças sensíveis demais, cães idosos e cadelas gestantes. Em nenhum desses, não é permitido passar produto antiparasitário. Quais são os sintomas quando o cachorro ingere ou inala um produto antiparasitário? Salivação, inquietação, a mucosa dele vai ficar mais esbranquiçada, sendo que a cor normal é um rosa. E tremores pelo corpo. Quais são os primeiros socorros de produtos antiparasitários? Jamais, jamais usar leite, porque tem essa cultura que quando o cachorro está intoxicado, que nós podemos dar leite para ele. Mas isso é mito. A gente nunca deve usar leite quando um cachorro está intoxicado. Cuidar das convulsões, a gente vai pegar uma toalha ou uma manta e colocar o animal em cima e afastar o animal de outros perigos. Dicas, veterinário urgente. Dicas, sempre que você for usar algum produto, você ter uma receita do veterinário. Nunca use da sua cabeça. Telefone do médico veterinário. Porque se acontecer alguma coisa, você já ter o contato para que você possa levar o alcalzinho para o atendimento veterinário. Termo de responsabilidade. Então, se a pessoa chegar, um tutor chegar, pedir para que você possa dar um banho antiparasitário, você tem que pedir a pessoa para assinar um termo de responsabilidade. Instruções. Como dar o banho? Você tem que instruir os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, como usar o produto antiparasitário corretamente. Para que não haja acidentes. Escovas. Essa aqui é uma rasqueadeira. Eu não posso usar essa rasqueadeira em qualquer raça. Mas na raça que eu posso usar, como um poodle, eu tenho que tomar cuidado. Porque a rasqueadeira, ela pode causar arranhões, se ela for mal usada. O secador. O secador, ele é uma grande ajuda para todos nós. Mas, usado indevidamente, ele pode ocasionar vários problemas. Principalmente em cães de risco. Se eu for secar um cachorro bracocefálico e colocar o secador ali no quente, o cachorro começar a arfar muito, eu tenho que detectar isso rapidamente. Porque senão o cãozinho pode morrer. Hipertermia. Definição. A respiração é a forma de controlar o processo de refrigeração e manutenção da temperatura corpórea ideal. Por isso, quando submetidos ao calor intenso ou situações de estresse, os cães podem ter calor e entrar num processo conhecido como hipertermia. Motivos. No quadro de hipertermia, a temperatura corporal pode atingir 42 graus Celsius. Provocando vômitos, coagulação intravascular disseminada, edemas pulmonares, paradas cardíacas e até mesmo chegar ao estado de coma. Motivos. Em dias muito quentes, nem sempre conseguem fazer uma troca gasosa satisfatória dessa maneira. Principalmente se estiverem sob exercício intenso e se estiverem em um local muito quente, como um carro fechado sob o sol do meio-dia. Principalmente animais de risco. E principalmente se forem brachos cefálicos. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Os cães brachos cefálicos têm o focinho curto, como bulldogs, pug, boxers, chitsos, entre outros. Sofrem mais com as altas temperaturas devido à dificuldade de respirar e perder calor. Continuando em cuidados. Por isso, não devemos nunca submeter os cães à situação de intenso calor. Tal como bantosa, passear em horários muito quentes, ficar dentro de carros parados ou em viagens longas e outras situações de estresse. Ofegação. A focinheira, se ela não... Por exemplo, em brachos cefálicos, nós não usamos focinheiras. Porque o focinho dele já é muito curto. Se eu colocar uma focinheira nele, eu vou dificultar muito mais a respiração desse cachorro. E nós temos que saber como nós vamos colocar uma focinheira. Amordaçar não é a ideia correta. A ideia é colocar focinheira ou colar elizabetano para braco cefálico. Ofegação. Focinheira. Nós temos já a focinheira aberta para cães ofegantes. Então, essa focinheira é a ideal ou o colar elizabetano. Outro tipo de focinheira, que deixa bem a parte da trufa de fora, para que o cão não tenha dificuldade na troca gasosa. Sintomas de hipertermia. Respiração rápida, hipersalivação, saliva espessa, mucosa de coloração de vermelho escuro, cor de tijolo, tremores musculares, vômito, diarreia, falta de coordenação motora, andar cambaleante e até perda de consciência. Esses sinais devem ser identificados rapidamente pelo responsável. E primeiramente retirar o animal do ambiente quente ou da exposição direta ao sol. Resfriar as patas e a região do pescoço e cabeça com toalhas molhadas ou água fresca. Evite usar água muito gelada ou gelo, pois o resfriamento rápido também pode ser prejudicial. Ofereça água fresca, mas não o force a tomar líquido, principalmente se estiver inconsciente ou convulsionando. Quais são os primeiros socorros da hipertermia? Água fria na região estomacal, melhorar a ventilação e veterinário urgente. Comparação entre os crânios. Primeiro, é o crânio lobo original. Dois, dog alemão. Três, chihuahua. Quatro, um pug. Cinco, bull terrier. Seis, bulldog francês. Apesar de parecerem todos de espécies diferentes, não são. Prevenindo. Hipertermia é um caso normal de morte evitável. Você pode preveni-la seguindo passos simples. Proporcione sempre boa ventilação. Acesso à sombra e bastante água fresca. Em clima quente, cães de face achatada, idosos ou obesos, devem ficar em ambientes frescos com bastante água. Hipotermia. A hipotermia acontece quando a temperatura do animal está baixa. Isso também pode acontecer em climas frios. Prevenir é o melhor remédio. O que gostaríamos de deixar para vocês? Trabalhe sempre buscando a excelência. Faça o seu melhor a cada dia. Trabalhe com ética, amor e respeito. Seja profissional. O mercado não tem mais espaço para amadores. Faça o que tem que ser feito da melhor forma possível. Saiba mais... Saiba mais seção... Faça o seu melhor para amadores.